Ele está colocando o time no terceiro lugar, né? Olha o Thiago Real, boa tabelinha, recebeu aqui na esquerda, pode bater pro gol! Gol do Palmeiras! Lá o Gabo, na marca de 11 minutos do primeiro tempo, abre o placar aqui no estádio do Pacaembu para a festa do torcedor do Palmeiras! Na boa arrancada de novo aqui pelo lado esquerdo, o toque do Thiago Real, ficou livre aqui o Léo Gago para bater cruzado, sem chances de defesa pro gol do Renan! A boa articulação do time ofensivamente aqui do Palmeiras, Léo!